É aqui mesmo que ele mora? Você é minha mãe. Fica assim? Senta, eu pego um copo de água. Deixa eu ver o seu rosto. Eu só me lembro de você pequenininha no meu colo. Foi com essa lembrança que eu saí de casa um dia trabalhar e nunca mais voltei. Eu nunca mais vi você. Eu sinto vergonha. Muita vergonha. Eu nem consigo olhar pra você. Mas por que? Todo mundo tem o direito de fazer o que foi melhor pra sua vida. De querer ir contra o seu destino. De querer mais do que tem. Mas eu não devia ter feito isso. Esses anos todos eu pensei em procurar vocês, em pedir perdão. Tentar explicar o meu erro. Mas eu não tive coragem. Achei que vocês nunca iriam me perdoar. Que iam bater com a porta na minha cara. Eu jamais faria isso. Como pode gostar de mim? Me chamar de mãe? Depois do que eu fiz. Você deve ter raiva, pena. Não. Eu compreendo. Eu sempre achei que você devia ter uma razão muito forte pra fazer o que fez. Eu não tive mais nenhum filho. Durante todos esses anos, a única criança que eu via na minha frente era você, pequenininha. Com menos de um ano de idade. Chora sim. Eu tô sabendo de tudo porque ele me contou. Eu sei que... Você... Você saiu daqui pra se casar com o seu patrão. O dono da fábrica onde você trabalhava. Industrial. Ele não casou comigo. Ele nunca se separou da mulher e dos filhos. Não? Esses anos todos eu fui... Eu fui a amante. A outra. Eu não estou me queixando. Nós fomos felizes. Por que se separaram? Ele morreu. Três meses já. E aí? Te deixou bem? A mulher e os filhos ficaram com tudo. Eles tinham ódio de mim, é claro. Eles sempre souberam da nossa ligação. Eles apareceram lá no apartamento que eu morava e me puseram pra fora. Eu saí com a roupa do corpo. Abandonou a gente? Ficou esse tempo todo fora? Mas eu não estou pedindo nada. E mesmo se tivesse pedindo... E pediu o quê? Pra quem? Não tá vendo onde é que ele mora, não? Um quartinho! De favor! No fundo da escola ele não tem onde cair morto! Você não mora aqui? Claro que não. Você deu mal. Muito bem. Ferrou-se! Eu não posso acreditar. Foi amante do homem a vida inteira e te enxotaram como um cachorro, com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tinha nada em meu nome, eu não tinha nada meu. É incrível! Eu... Eu sei que eu fui boba, mas... Eu não abandonei vocês por interesse. Eu gostava dele. Que belo par vocês formam. E eu pensando que você tinha caído fora pra se dar bem. Porque não aguentava mais essa miséria e no entanto você é igual ou pior do que ele. O que é que você veio fazer aqui, hein? Pedir perdão. E aí Música